Oi gente, tudo bom? Eu tô com um chat aqui no celular, tá? Daí vocês vão falando comigo Mas sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Testem o áudio aí, fala pra mim se o áudio tá legal Por favor, vou esperar vocês me responderem aí pra gente começar Acho que tá legal? Boa, obrigado Carlos Isa Aí, obrigado Fran, obrigado E gente, tudo bom? Como que vocês estão? Vamos lá, isso aqui é Só pra deixar muito claro pra vocês, pessoal Nós estaremos fazendo lives Todas as Segundas-feiras Nesse mesmo horário 5h30, 6h30 Vai ter lá o linkzinho que a gente vai mandar pra vocês Na próxima live Eu Vocês vão receber por e-mail, tá? Lá no e-mailzinho do Arroba Escola De vocês que tem acesso na Alura A gente vai encaminhar um E-mail Chamando vocês pra live Enfim, com o link Com todas as informações que vocês precisam Inclusive dos conteúdos que a gente vai tratar nela Tá bom? E aí a gente faz desse jeito Além da chamadinha no WhatsApp Que eu não sei se a gente consegue Encontrar todos os professores pelo WhatsApp Eu sei que é uma ótima ferramenta de comunicação A gente tem feito isso bastante Mas às vezes eu sinto que no chat ali Às vezes quando os professores falam Ô, tem grupo no WhatsApp Que grupo que é esse? Né? Eu acho que vocês já devem ter visto isso algumas vezes Aqui no chat dos Das lives, né? Então a gente vai tentar encaminhar esse e-mail Pra todo mundo, tá bom? Essa é uma iniciativa que a gente tá tentando fazer aí Pra conseguir alinhar Olha lá, viu? A Josiane aí A gente quer mandar pra todo mundo Esses convites Porque a gente foi fazer uma Só pra vocês saberem, tá gente? Nós temos hoje na Alura Professor Mais ou menos 1.800 professores, tá? Tá na casa de uns 1.700, 1.800 E que tá participando da formação Que é professor nosso Cursista, né? Que faz da formação Que tem a disciplina Seja do edutec Pensamento computacional Programação e tecnologia computacional A gente tem um número de 355 Eu acho Alguma coisa assim Ou seja Falta muito professor Participar da formação A gente tem outros professores que são Cursistas de outras disciplinas, né? Professor que faz programação do ensino médio Ou do ensino fundamental Que é de Matemática História Enfim N disciplinas N componentes Mas a gente tem um número muito alto De professores que não participam De nenhuma formação Pelo menos pra esse trimestre Por isso que a gente tá fazendo essas lives, né? Reforçar isso Então Se você conhece algum professor Que tá lá Começou agora o componente E tá cheio de dúvidas A gente recomenda pra caramba Que vocês assistam aqui Essas lives Porque é o único ponto de encontro mesmo Que a gente tem E a gente consegue apoiar vocês De uma maneira mais ampla Tá bom? Esse recadinho que eu queria passar Então bora começar aqui a live Tá bom? Eu preparei um conjunto de slides Pra vocês aqui Mas eu queria também Colocar um pouquinho de mão na massa Sabe? Pra gente começar a programar um pouco Lembrando aí Que a gente tá no nosso sexto encontro Tem uma playlist aí Do canal aqui Do YouTube da sede, né? Que fala um pouquinho Sobre Sobre Todas as lives, né? Até aquelas primeiras Que tinha um áudio Que não ficou muito legal Depois a gente foi acertando Depois a gente vai evoluindo Na proposta, né? Vendo a minha live lá Parecia super nervoso Agora eu tô mais tranquilo Mas é sempre assim, né? Do mesmo jeito que a gente Na formação A gente se sente nervoso Do mesmo jeito que a gente Vai fazer os vídeos lá do RCO Enfim Tudo nada melhor que a prática, né? E professor é a mesma coisa, gente Vocês estão inseguros lá Não tem problema É natural À medida com que as coisas Vão evoluindo Vocês vão conseguir dar conta sim Tá? Vocês estão passando Todo mundo passa Beleza? E a gente vai falar um pouquinho Sobre JavaScript, né? Olha só Finalmente A gente vai sair do Scratch A gente vai pro JavaScript E aí parece um bicho De sete cabeças, né? Parece um super desafio É... Entretanto Vamos tentar fazer na live Aqui algumas coisas Vamos tentar ver Algumas coisinhas Que podem auxiliar vocês Aí como professor Inclusive testar alguns códigos Vamos testar algumas coisas Juntos aqui Beleza? Então A gente vai falar das aulas 3 e 4 Que estão no RCO Tá? E hoje a gente teve uma reunião Com os embaixadores lá É... E eles falaram um pouquinho Sobre... Pra eu comentar na live aqui Sobre coisas... A possibilidade de avaliação Dos nossos estudantes, né? O que a gente pode fazer Tendo em vista lá Que o professor É... Tá super inseguro Tentando aí... É... Resolver algumas questões Tentando liberar acesso Tentando organizar laboratório Tentando se organizar Com o recurso tecnológico Que tem dentro da escola Com os poucos que tem Como é que faz isso Como é que avalia Como é que eu vou conseguir Dar nota pro meu estudante Aqui eu quero propor Algumas iniciativas pra vocês Tá bom? Entretanto Perceba que eu vou propor Coisas super básicas, tá? Não quero ir muito além aqui Porque a gente vai tentar fazer O... O melhor que a gente pode E à medida com que as coisas Forem evoluindo Aí sim a gente vai cobrar Uma avaliação um pouco mais Robusta, né? A gente quer realmente É... Quantificar o processo de aprendizado Do nosso estudante Então é importante a gente Se atentar com relação a isso É... Mas vamos aos pouquinhos, tá bom? Vamos todo mundo aprender junto Beleza? Então... É... O que que vocês precisam fazer, né? O que que a gente... Pra gente começar essas aulas 3 e 4 do RCO Vocês precisam ter terminado O jogo do Pong No Scratch A gente sabe que É... Tem... Tem professores que estão Dando conta Tem, entretanto Tem outros que não E... É natural Cada escola com a sua realidade Né? É... Mas pra gente começar O processo do JavaScript Aqui a gente precisa Tá bom? Que vocês tenham terminado O joguinho do... Do Scratch lá Tá? Pelo menos o processo Das raquetes É... O sistema de pontuação Movimentação das raquetes Movimentação da bolinha Um bug Cheio de problema Às vezes o som Não funciona direito É... Às vezes a pontuação Não funciona direito Gente, não vamos ser Tão perfeccionista Aqui, tá bom? Aos poucos Nós vamos melhorando Se a gente for tentar Resolver e deixar O jogo impecável Vai demorar bastante Tá bom? Então... Mesmo que tenha bugs Não fique tão preocupado Assim Tão receosa Em achar que o estudante Não aprendeu nada Só porque o jogo dele Não funcionou perfeitamente Não é isso que a gente espera Nós esperamos Que os alunos Experimentem É... Ferramentas Tecnológicas Então ele vai aprender Um pouquinho de Scratch Deu um monte de bug Bem, acontece Vamos tentar fazer isso No JavaScript Vamos ver se vai dar O mesmo bug Né? Mas pra isso A gente tem que avançar Tá bom? Então eu peço pra vocês aí Não ficarem tão presos assim Claro que a gente entende Que tem realidades Que vocês talvez Nem começaram a programar Ainda a raquete Ó a pontuação Faz parte Mas não se prendem tanto Em achar que o estudante Não tá aprendendo nada Só porque o jogo dele Não tá funcionando perfeitamente Tá? É como você pedir Pra um estudante A turma inteira Tem que tirar nota 10 E a gente sabe Que em nenhum componente É assim que funciona Né? O estudante Ele precisa tirar Uma nota mínima Pra poder passar de ano A nota de corte lá Não é 10 Então não espere Que seu aluno Vai fazer um projeto Nota 10 Tá? Calma Vai dar tudo certo Acho que vocês cobram bastante E se não funcionar Tá tudo bem Tá bom? Faz parte do jogo Beleza? Vou lendo um pouquinho O chat aqui Questões sobre Enter Shift Arroba Eu falo isso toda hora Mas eu vou repetir aqui Tá? Gente Isso aí é um processo Que ele vai aprender Transversalmente Ou seja Ele programando Ele vai aprender isso E vai ser provavelmente Uma coisa que ele nunca mais Vai te perguntar Isso é porque a gente Tá num processo Inicial Tá? E isso Faz parte do jogo Tem alunos que sabem Tem alunos que não sabem E aos poucos A gente vai lidando com isso Tá bom? É do mesmo jeito Eu falo isso Vou fazer uma analogia de novo Tem aluno de matemática Que tem dificuldade com tabuada E a gente vai ensinar uma coisa lá no ensino médio Que é muito mais difícil do que uma tabuada E ele erra coisas básicas A mesma coisa Aluno não sabe colocar O C cedilha O 2S O CH O X Enfim Ele às vezes escreve lá Algumas coisas erradas Mesma coisa Gente Você não vai dar aula Disso de novo Tendo em vista Que Você faz uma revisão Você aborda um pouquinho o assunto Mas não é pra se prender nisso Senão a gente não consegue nunca avançar com o conteúdo E nós precisamos progredir com ele Tá bom? Importante vocês se atentarem a isso E aí a gente vai revisar um pouquinho de plano cartesiano Tá gente? Tem lá Depois eu vou mostrar pra vocês o P5 aqui Mas vamos revisar um pouquinho de plano cartesiano aí depois Tá bom? São esses três tópicos Beleza? Pra isso As aulas 3 e 4 do RCO A gente tá falando desse Dessa segunda aula aqui Do jogo do Pong Iniciando no JavaScript Tá bom? Então são sete atividades que tem aqui Essas sete atividades Agora vocês vão ver Que depois que vocês passarem Da aula 1 e 2 Vão ter menos vídeos Tá? Então vai ficar um pouco mais fácil De você dar sequência Beleza? Aí é uma questão Um pouco nossa aqui De ajustar Mas Vai aos poucos Tá bom gente? Aqui vocês vão ver Que vai estar um pouco mais tranquilo De conteúdo De vídeo Principalmente Tá bom? Beleza? E uma notícia boa aí Que eu tô Organizando É liberar Um pouquinho Mais exercícios Pra vocês A gente quer liberar mais exercícios Dentro da Alura Pra que vocês consigam É Avaliar os seus estudantes Dentro da plataforma Vídeo a vídeo Sabe? Porque por exemplo Do jeito que tá agora Tem vários vídeos lá E só tem uma alternativa Né? Agora a gente quer colocar Mais exercícios lá E aí quando soltar A gente notifica Tá bom? Fica tranquilo Vai dar tudo certo Estamos quase nesse processo De incluir Beleza? E aí vamos falar um pouquinho De plano cartesiano Tá bom? Tem um artigo da Alura Esse artigo é livre Tá? Vocês podem digitar lá Plano cartesiano P5 Alura Vai aparecer na internet Não precisa nem ter acesso Precisa ter Arroba escola Marcelo? Não precisa Tá bom? Esses artigos aqui Nossos são São livres Tá? Qualquer pessoa pode Ler E a gente fala Assim Tá bom? Lá no P5 Não No P5 muda Tá bom? No P5 Vocês vão ver Que não vai ter Número negativo Tá? Então o 00 É exatamente Aquele primeiro pixel Do canto superior Esquerdo da tela Tá? Então se eu quero Ir pra direita Ele vai ter que Sempre aumentar Então menos 100 A X Do jeito que a gente Colocava lá No Scratch Aqui não vem Tá? Menos alguma coisa Em Y Também não vai Tá? Então eu estou sempre Trabalhando Em números Inteiros Positivos Eu não lembro Não Mas são números Naturais Eu acho Eu tenho vários Professores de matemática Me ajudem aí Gente E aí vocês vão Só trabalhar Com os números Inteiros Positivos Beleza? Isso pode ser Um pouco confuso Pra você No começo Mas é só Um jeito diferente De pensar Tá bom? Aos poucos Vocês vão se organizando E aí Só pra não Assustar vocês Às vezes Vocês vão falar Ah, é colocar na 00 A coordenada Vocês vão achar Que vai no centro Da tela Mas não vai Tá bom? Vai ficar sempre Lá no cantinho Beleza? Então isso é importante Vocês se atentarem A primeira transição Que a gente tem aí A primeira grande diferença Talvez a maior diferença Do Scratch Pro P5 É essa, tá? Que a orientação Do plano cartesiano Muda um pouco Beleza? E só pra lembrar Vocês aí Pra explicar O P5.js Ele é uma biblioteca Do JavaScript Tá? O que que significa isso? Que tem vários comandos Dentro do P5 Que eles já estão prontos Né? Por exemplo No Scratch A gente usa muito Os bloquinhos Mova, 10 passos É Mudar pra direção Se tocar na borda Volte É Tem vários comandinhos Lá se a tecla Espaço for apertada Isso tudo significa Que tem um grande Facilitador Ali por dentro Dentro daquele bloquinho Que tá lá Do Mova, 10 passos Tem um monte De código Lá dentro Só que a gente Nem percebe Tá? O P5 é a mesma coisa Tá? Então o P5 A gente também Usa alguns comandos Que vão facilitar Muito a nossa vida Beleza? E ele também É um editor de texto Pra programar Então ele é um editor Na internet Então eu posso Não preciso instalar nada Tá? Tem algumas ferramentas Que podem instalar Por exemplo O VS Code lá Mas nem se atente Com esse nome Lá você pode Ter o P5 Por exemplo Mas a gente usa Muito o navegador Aqui Eu vou mostrar Até porque Pra vocês Mas que é Do mesmo jeito Que a mesma ideia Lá do Scratch Pô Marcel Preciso instalar Alguma coisa Preciso do CRT Preciso verificar Atualizar a versão Enfim Um monte de coisa Lá que vocês sabem Dos computadores Vocês Das escolas A gente não Tomamos cuidado Com isso Então vamos usar Só o P5 Aqui E é o navegador Na internet Ou seja Não vai carregar muito O aluno Tem uma conta Criada Vai ficar salvo Na nuvem E aí ele consegue Não precisar Ficar sempre No mesmo computador Ele tem liberdade De usar os códigos Em outro local Então tem várias Vários pontos positivos De trabalhar Com editores de texto Dentro do Dentro da internet Dentro do Chrome Ou do Do Firefox Beleza? E aí o P5 Toda vez que eu digitar Na internet P5.js Vai vir Esse slide Que está aqui Essa foto E aí se eu clicar Aqui em cima No Home Vai aparecer Mas eu preciso Clicar no editor Tá bom? Então Clicou lá no P5 normal Tem a opção de editor Aqui Aí vocês clicam em editor Para vocês começarem A programar Beleza? Beleza? E aí tem várias opções Lembrando que vocês Tem que pedir para salvar Tem também a opção De autosave Vou mostrar para vocês aqui Mas tem a opção De salvar Então toda vez Eu vou em file Salvar o arquivo Beleza? Ele quando criar Um arquivo novo Para mim Quando eu clicar no editor Ele já vai aparecer Um código de texto E aqui Se vocês forem ver Já tem um textinho O nome do projeto salvo Tá? Você pode pedir Para o seu estudante Alterar Então é só clicar Nesse lapizinho aqui E ele pode trocar O nome do projeto dele Tá bom? Lembrando Vocês precisam fazer o login Tá? Eu vou tentar fazer a navegação Junto com vocês aqui Mas precisa fazer o login também Tá? Tem a opção para alugar Com conta Google Ou com GitHub Ainda a gente não criou Conta no GitHub Né? Mas a gente vai criar um dia Então se você tem conta No Google Pode vincular lá Com a conta Google Mas o processo de cadastro Dos estudantes aqui Não é feito pelo professor Tá? Os alunos mesmo fazem Então você pode pedir Para ele acessar Tá bom? Com a conta Google Ou criar É super fácil de fazer Não tem muitos mistérios De confirmar Grandes coisas É login E-mail Senha duas vezes E pronto Não pede data de nascimento Não pede nada Nome Não pede nada Bem rápido Tá bom? E aí Lembra que eu falei lá Das avaliações Né? Ô Marcelo Quero avaliar meu projeto Quero ver o que o meu aluno Tá fazendo Como é que eu dou nota Para o meu aluno Esse componente aí Tem dificuldade Até de aplicar o conteúdo Quem dirá avaliar Como é que eu faço isso? Gente Tem Lá no RCO Se vocês forem ver Tem lá Lista de exercício Tá? E aí tem lá Opção de exercício E tem mais um Outro Que é o Outros Que tem a versão Tanto para educador Quanto para estudante Tá bom? Então lista de exercício Tem lá opção para estudante E do educador Tem as respostas Lá também Tá bom? E aí vocês podem também Fazer de alguma forma Esse processo de avaliação Esse processo Ele está super mastigado Então pode ajudar vocês Tá bom? Esse é o Acho que o mais básico De todos Porque já está pronto E aí vocês Eu gosto muito Dessa segunda opção Que é avaliar o projeto O que o meu aluno Está entregando Marcelo Precisa ser um projeto No Scratch? Precisa ser no P5? Precisa ser no Sublime? Precisa ser esse negócio Digital que você está Pedindo tanto? Não Às vezes ele pode Fazer pelo caderno Mesmo gente Tá? Esse processo de avaliação Vocês que vão julgar A melhor forma Tá bom? Pesos Essas questões Talvez vocês podem colocar Pô gente Esses exercícios Que vocês vão me entregar Aqui na folha Vale 3 O do projeto Vale 7 Pode dar nota E Enfim Vai vocês avaliando Tá bom? Não sou eu Ninguém melhor Do que o professor Para dizer o que Aquela turma pode fazer Tá bom? Vocês podem fazer isso O processo de avaliação É com vocês Tá? Não vai ser eu Da Alura Que vai avaliar o estudante Nunca aconteceu isso Né gente? Quem Papel De vocês Sempre foi avaliar Esse não é o papel Do pedagogo Do diretor De ninguém É sempre do professor Então essa atribuição Continua de vocês Tá bom? Avaliar o professor Beleza? Avaliar o professor não Avaliar o estudante Errado Beleza? E aí ó Só para vocês entenderem Eu abri aqui O RCO E aí tem lá O vídeo aula Que tem um vídeo lá Que tem o meu rosto Tá? Eu falando lá Tá? Se vocês quiserem ver Eu mais uma vez A única diferença É que lá Eu acho que eu estou Sem boné Tá? Mas tem eu lá Tá? É Tem os encaminhamentos Tem os slides Tá bom? Tem o conjunto de slides Que é mesmo Nesse mesmo formatinho Que está aqui Tem os exercícios Nessa opção de exercício Aqui que eu marquei Em vermelho Não tem Nenhuma correção O Outros Tem a correção Ou seja Tá em cor magenta Lá para o professor Ver Olhar Qual que é a alternativa Que está certa Tem até algumas sugestões Pô Você errou por causa disso Você atente a isso Do mesmo jeito Tem na Alura Sabe? A gente Também tomou esse carinho Para exercícios Impressos Tá bom? Então Todas as aulas do RCO Eu coloquei a aula 3 e 4 aqui Porque é o conteúdo específico Que a gente está trabalhando Mas as aulas 1 até a 20 Que está lá no RCO Tem lá exercício E outros Tá bom? Tem bonitinho E pode ser uma ferramenta De avaliação Para vocês Beleza? E aí também tem Ele pode entregar Os projetinhos No Scratch E no JavaScript Se a gente for fazer A opção baseada Em projetos Ele pode também Fazer material impresso Ele pode usar O Print Scratch Lá Para desenvolver o código dele Entregar para a gente Ele pode desenhar Ele pode escrever Os códigos Que agora em JavaScript A gente vai começar A manusear mais o teclado E aí a gente Precisa também pensar No que vocês vão avaliar Né? Pô Marcelo Eu quero avaliar O jogo do Pong inteiro Né? E aí vocês vão ver Que vai ter muita aula Para avaliar, né? Então Esse é um projeto Bem grande E se a gente for fazer Esses projetos bem grandes Eu preciso que vocês Façam em rubricas Tá bom? Para entender A rubrica Tem no curso de formação De professor Na última aula Na quinta aula A Joyce fala Sobre rubricas Tá bom? Então vocês podem aí Também ver Tem outros materiais aí Que podem facilitar Vocês lá no curso De formação de prof Tem bastante material extra Tá bom? Para ajudar vocês A elaborar as rubricas De vocês Que é o processo De avaliação, né? Como é que Eu vou avaliar Um projeto como esse? Como é que eu faço isso? Como é que eu avalio Um jogo no Scratch Um jogo no Javascript Nunca avaliei isso, Marcelo Tô muito difícil Dar aula disso Imagina avaliar Saber se meu aluno Tá fazendo certo ou errado Como é que eu faço isso? Podemos usar aí Tá bom? As rubricas E a Joyce Fala bastante sobre isso Beleza? Combinado? O curso De formação de professor Tem o link Nas outras lives Que eu já falei também Mas se vocês olharem Lá nos planos De estudos de vocês Vai ter lá Um curso de formação De professor Tá bom? Acho que isso aí Já é um Já falou Beleza? E bora na mão na massa Então Tá bom? Então o que a gente Vai precisar ter Para começar A nossa O nosso 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 código Aqui em Javascript Lembrando Sempre Tô com o curso Aqui do Pong Primeira coisa Que tem que estar Vamos abrir aqui O curso do Pong Analogia que eu falo A apostila Tá aqui Vamos pegar o caderno Agora Qual que é o caderno Agora? Não é mais o Scratch É o P5 Então vou digitar P5 Já vai aparecer aqui Uma opção Para mim Home Cliquei Eu poderia ter Clicado no editor Também Clico no editor Fechou Beleza? Tá aqui Aí ó Eu já tenho O login Feito Tá bom? Mas vocês Podem fazer O login Pela conta Google Não tem Grandes mistérios Tá bom? Vocês podem Também trocar Aqui o idioma Para vocês Tem lá Vários idiomas Eu coloquei Aqui no português Já Beleza? E aí Por exemplo Aqui tem Alguns recursos Na ferramenta Aqui do lado Na engrenagenzinha Que podem auxiliar Vocês na hora De vocês forem Dar aula Gente Ó Tem lá Por exemplo O tema escuro Né? Que vai trocar Tem de contraste Que muda Aqui as cores Vocês podem Aumentar O tamanho Da fonte Diminuir O tamanho Da fonte Então tá Dando aula No projetor Lá Os alunos Não conseguem Enxergar Vocês podem Aumentar Por aqui Bom Tem o processo De salvar Automaticamente Igual o do Scratch Tem Eu deixei Desligado Mas vocês Podem Marcar Tá? Fechar Automaticamente A ASP A chave Né? Que é um Recurso Extra Por exemplo Eu digito Uma chave Ela já vai Criar Outra Para poder Fechar Né? Porque toda vez Quando eu for abrir A chave Tem que fechar Também Parênteses A mesma coisa Sabe? Enfim Pode auxiliar Vocês aqui Tá bom? Então facilita Aqui o processo De manuseio Do teclado Então os próprios Editores aqui Eles já dão Essa facilitação Aqui pra gente Tá bom? Vou deixar aqui No Em claro Questão de acessibilidade Número de linha Se eu clicar Aparecem aqui as linhas Eu posso tirar Enfim Vocês podem Testando Coisinha por coisinha Aqui pra ver O que pode auxiliar Vocês na hora Por exemplo De for projetar For usar uma tv Né? Então vocês podem É Tentar ver aí Novamente Ó Tem aqui o O pincelzinho Né? O lapisinho Eu posso trocar aqui Digitar Formas live Live 6 Começando No Javascript O JS Aí ó Já fiz o meu textinho Aí Beleza? Toda vez Quando eu for começar O meu código Perceba Que tem lá No Scratch Tinha a bandeirinha Vou até abrir o Scratch Aqui gente Facilitar pra todo mundo Ó Tem o jogo do Scratch Professor fez 18 Da aula Da live passada Deixa eu Entrar aqui Olha Essa live aqui Eu falei que eu fiz 18 anos gente E era meu aniversário Mas não era meu aniversário Tá? Mas eu fiz 18 Aí tem aqui ó É o código Então só de diferença Vamos olhar aqui as diferenças O botão de play Tá aqui O botão do play Tá nesse caso Então mudou aqui O stop Enfim Mudou só a posição Tá quase na mesma altura Né? Pra editar o texto Tem a opção aqui em cima Mudou pra cá Tem a opção de arquivo Salvar Mesma coisa Tá aqui Tem a opção de editar Organizar código Enfim Tem várias coisinhas aqui Né? Tem tutoriais Aqui também Se a gente for ver Em ajuda Referência Você vai ter lá Várias coisas Que pode auxiliar vocês E aqui a gente começa A desenvolver nosso código O que eu quero fazer? Cara Eu quero fazer isso aqui A mesma coisa que tá aqui No P5 Então Primeira coisa que eu preciso fazer É Dar um play aqui Pra ver o que vai rodar E aí eu já percebo Que tem uma tela cinza aqui Né? Mas ela é uma tela quadradinha E eu quero uma tela Um retângulo aqui, né? Então como é que eu faço isso? Bom Primeira coisa que vocês precisam ver São os comandos que já existem Aqui dentro do P5 Né? Pô Ele tá desenhando um quadrado E ele tá mudando a cor já Porque ele tava branco E aí ele foi pra cinza Né? E aqui a gente pode ver Que esse Create Canvas Vocês podem ir Toda vez em ajuda Aqui em referência Vocês vão conseguir ver O que tem De código Né? Então por exemplo Se eu for aqui no Nos comandinhos Ó Tem lá vários comandinhos Que esse aqui É exatamente a biblioteca do P5 Lembra que eu falei pra vocês Que o P5 me dava Um monte de comando pronto São esses comandos aqui Então por exemplo Se eu quero pintar a cor Ó Esse background tem Né? Então tá lá Por exemplo Ele tá falando pra mim Se eu colocar 51 Vai ter essa cor aqui Pô Vamos testar Então background 51 Ó Vou trocar aqui 51 Dito aqui Ó Trocou de cor mesmo Né? E aí tem várias outras Ó Tem amarelo Tem Como é que a gente coloca Tem várias opções Ó Posso copiar e colar Pra ver Então eu clico com o botão direito Aqui ó Copiar Vem aqui no editor de texto Dou um colar Deixa eu colar aqui Peraí Apago Colo E jogo o texto Ó Tá funcionando gente Se eu digitar aqui black Será que vai funcionar? Preto Ó Funcionou Né? Ah Marcelo Mas Lá na aula da Lura Ele tá falando pra colocar Cor 0 Tá bom Vamos colocar cor 0 aqui então Número 0 né? Que vira cor Aí Mesma coisa Então tem vários jeitos De fazer a mesma coisa Ó Tem hexadecimal aqui Como é que a gente faz Em hexadecimal Em RGB RGBA Enfim Tem um monte de Diferentes possibilidades Pra você Pintar O seu cenário Como é que eu fiz isso? Novamente Ajuda a referência E aí eu tenho que achar O comandinho que tá aqui Pra eu entender Então Se você não tá entendendo O que tá acontecendo Lá nas aulas da Lura Gente Nada melhor Do que Ficar testando Os códigozinhos Que tão aqui Então vamos procurar Aqui o Create Canvas Ó Create Imagem Create Button Vamos procurar aqui Ó Vou digitar Create Canvas Aqui ó Achei Ó Clico aqui Ele vai aparecer Create Canvas Background Online Pra fazer Esse código Que tá aqui Ó Tem a opção de editar Resetar E copiar E ele vai me falar Que Tem Dois parâmetros Né Que é o número Da largura E o número Da altura Tá bom Então se eu falar assim Hum Então se eu colocar aqui 600 Ele vai ficar um retângulo Ó Virou um retângulo Então já tá meio que parecido Com o que tem aqui Tá Então a gente Já consegue Ver Beleza Ó Então mudei duas coisinhas Né Mudei a coordenada Da largura E mudei O Zero Beleza E aí eu posso Tentar desenhar aqui Por exemplo A bolinha Né Como é que a gente desenha a bolinha Novamente Eu vou nas referências aqui Tá muito rápido gente Meu Deus Será que tá muito rápido Vou esperar um pouquinho Então Vai ficar gravado sim O chat Achou muito complexo Vamos fazer junto aqui Carla Vamos ver se vai Facilitar um pouco Tá Muita informação Tá Sabe o que que eu tô fazendo gente Eu tô explicando Mais na mãozinha Possível pra vocês entenderem A origem das coisas Tá bom Mas se vocês forem ver O que eu fiz até agora Foi trocar dois números Ponto Eu troquei o 400 por 600 E O zero Só isso O 220 por zero Só isso que eu fiz Só isso Voltado o começo Tá bom Eu volto Vamos lá 220 Ó Tava assim né Se eu quero pintar A cor preta Eu vou colocar aqui um zero Pronto Simples assim Não achou o quadrado Mas não precisa de quadrado ainda Maria A gente só tá usando o Create Canvas Que tá aqui ó Então Marcia Toda vez Quando eu fizer o comando Eu tenho que dar o play aqui Tá bom Ver se é isso É que eu uso um atalho Que é o ctrl enter Daí ele faz Como se ele apertasse O botãozinho ali pra mim Gente Eu mudei dois comandos Dois números Tá difícil ainda Dois números Gente Ó Só isso Só isso que eu fiz Agora eu vou dar uma sequência aqui Tá O que a gente vai fazer agora Eu preciso desenhar um círculo Tá Então Por quê Porque lá no Scratch A gente tinha a opção De desenhar um círculo Existe alguma possibilidade Dentro do JavaScript De fazer um círculo Sim Tem Nós usamos Uma referência Ó Vamos voltar aqui A gente pode procurar Aqui em 2D Imagens Tá Vai ter opção de Circle Aqui ó E é exatamente O que nós vamos usar Novamente Eu posso copiar O código Que tá aqui Ó Copio esse código Dá um copy aqui Ó Por exemplo Ó E Volto aqui Dentro do função Draw Que é a função De desenho Sempre vai tá Tudo aqui Tá Sempre aqui Na linha 5 Ó Tá vendo Tem lá Function Draw Ó E aqui eu vou colar O meu código Ó Tem lá um monte de coisa Um monte de comentário Mas nem vou me atentar a isso Só vou botar pra rodar E aí o que eu faço Dou um play Ó E aí minha bolinha apareceu Beleza Então eu só fiz isso Peguei a bolinha Que tava lá Circle Do inglês Círculo Só isso E vocês podem ver aqui A sintaxe Como que é os parâmetros Coordenada x Coordenada y E diâmetro Lá no cartesiano Né Boa Ana Legal Ó O que que eu fiz Gente Novamente Eu achei lá na referência O círculo Copiei o botão Cliquei no botão Copy E colei No navegador Aqui no P5 Tá Foi isso que eu fiz Ponto Tem um monte de coisa Que eu não quero aqui Que são esses comentários Então eu vou deletar Ó Vou apagar Esse describe aqui Também não quero Tá Não quero eles Vou deixar aqui Vou organizar meu código Eu posso vir no esboço aqui E organizar Editar Organizar código Já organiza pra mim Sozinho Tá Então editar Organizar código Ele já deixa meu código bonitinho Tá mexendo com espaço Essas coisas Ele faz tudo Tá Beleza Então E se eu quiser colocar ali no centro Por exemplo Lembra lá que no scratch Era 0,0 Aqui não vai ser 0,0 Aqui vai ser qual Metade disso Metade da largura Metade da altura Ou seja 300 E 200 Vou dar um Ctrl Enter Ou eu aperto aqui o play Ele vai colocar no centro Tá bom Então O que eu fiz agora Foi a primeira linha de código Que eu de fato escrevi Eu não fiz mais nada ainda Mudei dois valores Aqui E a primeira linha de código Que eu escrevi Foi isso Tá Só isso Beleza Agora Eu preciso fazer Mais algumas coisas Por que Eu desenhei minha bolinha Mas a minha bolinha se movimenta Lá no scratch Se a gente for ver no jogo aqui Ela se movimenta Ela fica se movimentando E eu quero que ela fique se movimentando Do mesmo jeito Como que eu faço isso? Vamos lá Vamos fazer isso juntos Lá no scratch Eu tinha a opção de mova passos Então eu posso Ditar aqui Por exemplo Eu quero que faça Mova Doze passos Por exemplo Teclado Aí eu tô me batendo Com o teclado aqui Mova passos Viu? Não é só aluno Que se bate com o teclado Não Também Trocou o teclado Lá E trocou o notebook A gente já se confunde Então dá lá Mova doze passos Beleza? E aí eu quero que Meu estudante Faça a mesma coisa Que é movimentar a bolinha Ela bater Tal Como é que eu faço isso? Primeiro Eu vou começar A criar a variável Então lá no scratch Eu não fazia muito isso Mas aqui eu vou começar A fazer Bom Então eu vou criar Por exemplo A variável Let Toda vez que eu for Começar uma variável Eu crio assim Let É um textinho E eu coloco lá X X bolinha E eu vou colocar Esse valor que tá aqui 300 X 300 Ponto e vírgula No final Perceba que ao final De todos os meus códigos Aqui tem um ponto e vírgula Então ó Tudo tem ponto e vírgula Marcelo Se eu tirar o ponto e vírgula Vai dar algum erro? Não Como é que vocês fazem? Vocês testam Só testar Tá? Mas não vai dar erro Mas é uma coisa Que você Pode pedir pro seu estudante Começar a criar esse hábito Que ele vai precisar Tá bom? Em várias linguagens de programação É necessário ter Esse comando Entretanto Não vai dar erro Vai É Se vocês forem Esperar Ah Pô Meu aluno Não tá Conseguindo botar ponto e vírgula Ele não acha Então cara Deixa Depois você cuida disso Tá? Aos poucos a gente vai ensinando Vamos fazer o melhor Que a gente pode Nesse momento Então não tem ponto e vírgula Nem vou digitar aqui então Beleza Vida que segue Ah Mas numa linha tem Na outra ele não tem Marcelo Ele esquece Tudo bem Tudo bem Não vai dar erro Tá bom? E aí eu posso colocar aqui Mesma coisa Y bolinha Aí eu vou colocar 200 Porque tá 200 aqui Vou colocar 200 E eu vou criar mais uma variável Que chama diâmetro Tirar Let Diâmetro 20 Então Vou substituir esses valores aqui Pelas variáveis que eu criei X bolinha Vírgula Y bolinha E diâmetro Ctrl Enter O que que fez Marcelo? Fez nada Não mudou nada E não é pra mudar mesmo Tá bom? A gente não fez isso aqui pra mudar Pra que que nós fizemos Esses comandinhos aqui Da linha 5 6 E 7 Pra que a gente consiga começar A fazer a movimentação Tá bom? Eu preciso ter variável aqui Pra fazer essa movimentação Sem isso Não vou conseguir avançar Tá? Então as vezes a gente faz Umas coisinhas que na hora Parece que não fez nada Mas é pra coisas no futuro Tá bom? Então tem que tomar Esse cuidado Beleza? E eu quero que minha bolinha Se movimenta por exemplo Eu quero que ela vá Esse do centro E ela anda Ela vai andando pra direita Eu quero que ela vá andando pra direita Como é que a gente vai fazer isso? Eu posso criar mais uma variável Que vai indicar pra mim A velocidade Por exemplo Lembra lá quando eu falava Pra bolinha parar no 0, 0 Ó Do jeito que tá aqui Ó Vamos ver junto Eu pedia pra minha bolinha Ir no 0, 0 Ó Tá exatamente aqui Ó Deixa eu jogar esse código pra cá Ó Ela ia no 0, 0 Ficava no centro Então eu fiz isso aqui Ó Ó Pedi pra ela ficar no centro O número é diferente Mas eu pedi pra ela ficar no centro E agora eu quero fazer o MOVA Tá Como é que eu faço o MOVA aqui? MOVA 12 passos Eu não consigo fazer isso Com o MOVA passos Porque o passos É uma função a mais Que muda a direção Mas no Scratch Se vocês forem ver Tem a opção de adicionar X e adicionar Y Que é exatamente Esses bloquinhos Que eu puxei aqui Ó Pra explicar pra vocês Nós vamos começar A usar esses bloquinhos aqui Pra conseguir fazer O nosso código Então é a mesma coisa Que eu adicionar eles Tá bom? Beleza? Então como é que a gente vai fazer? Eu vou criar mais uma variável Então let É Velocidade X bolinha Marcelo, precisa ser Essa variável gigante Que tá aqui? Não Pode ser qualquer variável Gente O importante É vocês lembrarem Na hora O que é isso Tá Poderia ser É Por exemplo Um Vel Y bolinha Vel X bolinha Pode Não tem problema nenhum Importante É só vocês lembrarem Que esse véu aqui É de velocidade Então por isso que a gente escreve Deixa o mais didático possível Velocidade X bolinha De Y bolinha Tá bom? E aí eu vou falar assim Ó X bolinha Você vai fazer o seguinte Você vai somar Então X bolinha Você vai somar O valor que você tem Mais A velocidade X bolinha X bolinha Ponto e vírgula Ó Então eu fiz isso Ele É igual Ele Mais isso daqui Vai repetir Então se eu for dar um play Ó Ela começou a andar Ó Eu vou dar um play de novo Ela vai andar Dá um play de novo Ela vai andar Ela não tá encostando na borda Vocês vão ver que ela vai entrar lá E é isso, né? Mas ela tá andando Pô, legal Conseguimos Tem como fazer isso de um jeito mais fácil, Marcelo? Tem Tem sim O que eu faço aqui? Aí aqui é uma dica que a gente usa Ó Eu Tá vendo que essa palavra aqui Ela tá repetida Eu tô usando ela duas vezes aqui, ó Eu posso trocar isso Tá bom? Maria, não precisa dar um espaço, tá? Eu posso digitar tudo junto Ó Vamos fazer junto aqui, ó Ó Vamos digitar tudo junto Pra testar Gente, se vocês tem dúvida como isso Assim Cara, testa Vamos ver que vai rodar Ó Tudo junto Será que vai rodar? Tô nada Tá vendo? Tô nada Por que que eu digito pro espaço? Cara, porque eu quero deixar mais bonitinho Mas Quer colocar aqui Aí um que tem espaço O outro não tem Aí o mais aqui Um tem o espaço Um lado O outro também não tem espaço Tanto faz, ó Tá funcionando igual O que que eu não posso fazer? Eu não posso criar espaço Nessas variáveis aqui Porque daí vai dar erro Ó Tá falando que deu erro Aí ele não vai rodar Mas ele vai me indicar A linha que deu erro Ó Então ele vai me ajudar aqui É Pra eu falar Pô Eu até tenho uma marcação aqui, ó Então eu vou lá e apago aqui Corrijo E testo Beleza? Pra gente saber Beleza? Como limpo o erro Tem a opção aqui de limpar, ó Eu clico aqui limpar Mas se eu rodar o erro Ó Se eu arrumar o erro Já não vai aparecer mais o erro Tá bom? Não vai aparecer mais Beleza? E aí Ok A gente vai trocar aqui o código Porque tem duas palavrinhas aqui E eu não quero essa variável repetir Porque imagina ficar repetindo isso aqui duas vezes Como é que a gente faz? Ó Eu posso trocar Fazer desse jeito, ó Bolinha X bolinha Mais Igual Velocidade Ó Se eu fizer isso aqui Já vai funcionar Tá bom? Ó Tá andando igual Beleza? Ó E aí eu posso em editar Organizar o código Vocês vão ver que vai mexer um pouquinho Vocês podem toda hora em editar Organizar o código Tá bom? Pra organizar Beleza? E eu posso fazer a mesma coisa pro Y da bolinha Ó Então Y bolinha Mais igual Velocidade Y bolinha Sem ponto e vírgula Vai rodar? Não sei Vamos testar Tá rodando, ó A bolinha tá descendo Ó Tá? De novo Desceu Coloquei ponto e vírgula aqui Só pra ter o costume Marcelo Mas e se eu colocar o menos aqui Vai mudar o quê? Vamos testar Ó A bolinha vai subir Tá? Então Gente O que que tá mudando aqui? Nada Posso colocar essa velocidade da bolinha aqui negativa? Marcelo Pode E testa, gente Ó Tá indo a bolinha pro outro sentido Ou seja Tá mudando aqui Né? Ele tá funcionando Beleza? Então se vocês forem fazer isso daqui Essa aula que tá aqui Esses códigos aqui, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito comandinhos Eu escrevi oito comandinhos Dentre esses oito Cinco São iguaizinhos Ó Tem a mesma coisa E três são diferentes Né? Isso aqui é aula três da RCO Só isso Beleza? Parece mais fácil, né? Eu sei que na prática Não parece ser tão fácil assim Na hora de fazer isso pro aluno Mas são oito comandinhos Tá bom? Não são tão difíceis assim Acho que vocês podem É Ir testando Estudando um pouquinho Tá? Eu acho que você já consegue Tá super preparado Me dar uma aula dessa aqui Na aula três da RCO Beleza? Eu sei que tem a dinâmica Das aulas Exercícios Enfim Mas de comando é isso só Fiz isso, Marcelo Você vai em arquivo Salvar Salvou Ó Esboço salvo Ótimo E aí eu posso vir aqui Nos meus esboços Ó Ou em arquivo É E E abrir Eu vejo lá o que eu tenho Né? E aí tem lá vários projetos Que eu já fiz Eu não vou abrir ainda Tá bom? Mas eu já salvei Ó Tá tudo certinho aqui Salva 15 segundos atrás Beleza? Então aluninho Salva Tem que salvar Ah, esqueci professor Puxa vida Mas você tem que ajudar ele Tá bom? Mas tem também a opção aqui De salvar automático Ó Pode clicar aqui Pra salvar automático Beleza? Aí vamos lá Como é que eu faço agora Marcelo Pra poder É Polidir, né? Porque a aula 4 do RCO Tem que fazer a colisão Como é que nós fazemos isso? A gente vai fazer o seguinte Ó Eu vou me preocupar Um lado de cada vez Porque tem quatro bordas aqui Ó Tem o canto superior Inferior Lado esquerdo E lado direito Certo? E eu vou me preocupar primeiro Com Com esse lado aqui Ó O lado direito Depois eu vou pro lado esquerdo Então eu vou só mexer em X Primeiro Depois eu vou manipular o Y Tá? Marcelo Mas a minha bolinha Ela tá se movimentando Na diagonal agora E Pô Não vai nunca encostar aqui Como é que eu faço isso? Posso comentar Esse Y bolinha Digitando duas barras Ó Digitei duas barras Ele vai comentar Ele nem vai existir Ó Esse código já nem existe mais Então tem um monte de coisa lá E ele voltou Pra aquela estaca zero Que a gente tinha Lembra? Antes de digitar Esse comandinho aqui Né? Então ele já tava A gente Deixar ele solto E aí eu vou fazer o seguinte Ó É Marcelo Se ele for maior Que por exemplo Que 600 A minha bolinha Tem que inverter Porque 600 Aqui é o limite máximo Né? Então se for maior Que 600 Tem que inverter Vamos lá O que que eu faço aqui? Eu vou colocar Do mesmo jeito que a gente colocou Um se tocar na borda Volte A gente não tem esse comando aqui Tá? No P5 Na referência Não tem Então se a gente pode ler todos aqui E ver Vocês não vão achar Tá gente? O que que a gente vai ter que fazer? Nós precisamos Programar isso E aí tem lá uma condição Ó Por exemplo Se a minha bolinha Né? O círculo da bolinha aqui Ela for Se o X da bolinha Por exemplo For maior que 600 Vai ter que voltar Então vamos digitar isso junto Ó C E aí toda vez Isso aqui tem que deixar bem claro Tá? Eu tenho que abrir chave E fechar chave Bom Então se O X da minha bolinha For maior Do que 600 Ele pode fazer alguma coisa Tá? E aí se vocês forem ver Tem toda vez aqui Tem uma chave E um fecha chave Né? Então vou fazer a mesma coisa Abrir chave Fechar chave Lembra que tem aqui no Na engrenagem Tem lá pra abrir Fechar chave sozinho Né? Então eu abri já Ele já fecha Pra mim Ó Abri ele já fechou Né? Então vamos lá Se a bolinha for maior que 600 Eu vou pedir pro Pra minha velocidade Da bolinha Velocidade X bolinha Multiplicar por menos 1 Então É a mesma coisa Que eu fazer isso aqui Ó Velocidade bolinha Copia esse código aqui Vezes Menos 1 Ó 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 Já funcionou Mas pra esse lado aqui ele não foi Porque eu não programei ainda Mas ó Ele foi Beleza Tranquilão Lembra que eu fiz exatamente isso daqui ó Ó Na x bolinha E no y bolinha Mesma coisa eu vou fazer aqui Então vou colocar um y Um y não Um asterisco E vou apagar esse comandinho que tá aqui ó Então É isso aqui Então por exemplo O meu A minha bolinha aqui Ela tá em 6 E aí de repente Se encostar na borda Ela vai ficar Menos 6 Porque é 6 vezes menos 1 Vai ficar menos 6 Né Então Vai encostar Vai fazer a mesma coisa Beleza E aí tá faltando Fazer a mesma coisa aqui Certo O que que você pode fazer Ah Manda sim Marcos Ó Eu posso fazer assim ó Eu posso digitar Copiar esse código aqui Fazer a mesma coisa Tá Depois eu vou explicar de um jeito diferente Mas eu tô tentando ser o mais didático possível Gente Ó Eu posso copiar esse código que tá aqui E colar Ó Eu colo Ver se eu vou conseguir colar Vou ter que Então Ctrl V aqui E aí eu vou fazer assim ó Se o meu x da bolinha Ela for Maior Menor que 0 Quer dizer Passou aqui ó Aqui é o 0 né Lembra Do plano cartesiano 0 0 aqui ó Mas o x passou do 0 Vai inverter também Então vamos testar Ó Bateu Bateu Ó Já tá funcionando Certo Ó Ó Então pro lado esquerdo e direito Tá funcionando Do jeito que eu queria Beleza Isso aqui é a mesma coisa No Pong Ó Pra gente ver Não se atente muito a isso Tá Mas no Pong é isso aqui Ó Que tá rodando Ó Ó No jogo lá do Scratch Ele tá fazendo isso aqui No jogo do Que nós estamos fazendo É isso aqui que tá rodando Ó Mesma coisa Igualzinho Né Mas se vocês forem Assistir a Lura lá Vocês vão ver Que tem uma opção Diferente Porque esse comando Que tá aqui ó Tá vendo que ele tá Sendo repetido Duas vezes E não faz sentido A gente ficar repetindo Duas vezes Então eu posso falar assim ó X da bolinha Se você for maior Que 600 Ou E aí pra fazer o ou É duas barrinhas altas Assim tá Ou Essa condição Que tá aqui X bolinha Menor do que 0 Ele vai inverter E aí eu posso apagar Esse código Que tá aqui ó Então Vai simplificar um pouco Ó E aí se eu for rodar Meu código Vai fazer a mesma coisa Beleza Pra salvar Edson Você vai em Arquivo Salvar Ó Mas tem também Opção Pra Na engrenagem Aqui ó No seu lado No canto superior Lá do direito Tem uma engrenagem Aqui certo E lá É importante vocês Terem logado na conta Tá bom Tem que tá logado na conta Senão não vai dar Aqui ó Tem que logar na conta Fez a conta lá Beleza Você pode ir na engrenagem Pode clicar em salvar Automaticamente Ó Tem o ligado e desligado Beleza Ó Posso deixar um auto atualizar Aqui Podem ir marcando Pra ver o que acontece Beleza Agora tá faltando o que? É Tá faltando a gente Fazer no Y Né Porque o X tá funcionando Ó Vou encostar na borda Aqui no Tá funcionando E lá Se vocês forem ver O instrutor da Lura Ele nem usa esses 600 Ele usa um outro comando Se vocês forem ver Lá no Canvas Vamos pegar aqui O Create Canvas Ah eu vou digitar aqui A opção de Procurar aqui ó Create Canvas Ó Aqui Ele vai me dar dois parâmetros Aqui ó Que é o With E o H Né Então se eu pegar esse With Aqui Ó Eu digito aqui Ele vai funcionar também Então posso digitar um texto aqui Ó Ficou até roxinho Magenta Nem sei a cor Ó Funciona igual Tá bom? E lá na Lura Faz assim Tá bom? Mas pode ser esses 600 aqui Professor Pode Pode Mas se você mudar aqui Tem que mudar aqui também Essa propriedade Se eu colocar Eu posso mudar isso aqui Pra qualquer posição Ó 300 Ele vai ficar igual Ele vai continuar funcionando Tá bom? E se fosse nos 600 Aqui Do jeito que tava Não ia funcionar Ó Ele vai lá pro lado E ele volta depois Ó Ele some Em algum local Lá no fundo Ele volta Tá vendo? Então Por isso que a gente usa Essa propriedade aqui Pra ajudar a gente É um comandinho Na verdade Ó Beleza? E agora falta a gente Fazer o Y Da bolinha Novamente Eu posso em editar Organizar código Ó Deixou meu código Bonitinho de novo Posso arrastar aqui Pro canto Tenho toda essa liberdade Pra fazer O manuseio Do meu jogo Posso organizar aqui Pra deixar Exatamente o tamanho Aqui Não tem problema Cada monitor Vai ter um Uma posição diferente Vocês podem organizar aqui E vamos pro Y Agora Lembra que eu comentei Esses dois códigos aqui Eu posso tirar Esse comentário E comentar O do X Porque o X Tá funcionando Né? Então vamos ver Colocar meu código Pra rodar Opa Errado Pronto Ó Desceu E Não fez nada Não voltou Por quê? Eu não programei Então vamos lá C Y Bolinha Ah mas qual que é O caps look aqui Marcelo Qual que é Lembra Que é a variável Que eu criei Lá atrás Lá na frente No comecinho Tá? Se eu criei Tudo minúsculo Se eu criei X Só Se eu criei Y Cara Vocês tem que lembrar Tá bom? Então é importante Então no Y Bolinha Se o Y Bolinha For maior Do que essa palavrinha Que tá aqui Ó O weight Ou 400 Vamos digitar 400 Pra facilitar a vida De todo mundo Se for marque 400 O que que eu vou fazer? Velocidade Y Bolinha Essa variável Que tá aqui Ela vai ter que mudar A direção Velocidade Y Bolinha Bolinha Vai ser Vezes Que é o asterisco Igual Menos 1 Ponto e vírgula Coloco pra rodar Ó Tá funcionando E não funcionou Porque eu não programei Mas lá de baixo Tá funcionando Ó Posso colocar até aqui O weight Né? Posso colocar aqui Ó Funcionou Novamente O Então duas barrinhas Y Bolinha Por Menor Que zero Então E é pra funcionar O código inteiro Ó Funcionou Beleza Marcelo E agora Como é que eu faço? Cara Agora eu posso soltar as duas Né? Porque já criou no X E no Y Já criei as duas condições De borda Então posso soltar aqui E a gente pode ver Ó Tá funcionando Difícil Maria? Muito difícil Aqui eu tô Ó Lembrando que eu tô fazendo Duas aulas aqui Dúvidas pessoal? Quer que eu volte Alguma etapa Alguma coisa assim? Botar Ok Problema de explicação O que vocês acham? Ok Lembrando Isso aqui Tem lá no curso da Lura Tá? Eu tô tentando ser mais didático ainda Mas Daí vocês podem É Olhar E aí o que a gente pode fazer? Pra finalizar Tá? Lá na aula Eles vão trabalhar Com algumas partes De refatoração É De organizar código Deixar o código Mais bonitinho Pra facilitar um pouco A vida de vocês Na hora de avaliar É Mas vocês vão É Ficar Tranquilo Tá bom? Beleza Priscila No bug Ok Depois você me mostra Quero ver Porque o meu tá em português Tá? E eu tô fazendo aqui Não tá mudando nada Laís Não vamos ter curso de lógica Tá bom? Não vamos ter mais A gente tirou Aquele curso E substituiu Por esse curso aqui Que é a introdução Tá bom? Aquele curso lá Era muito longo Os alunos Reclamavam Consideravelmente Daquele curso Que era muito extenso E aí a gente pegou Esse curso aqui Que ele é um curso De seis horas Eu sei que em seis horas Em sala de aula É diferente Do tempo aqui Mas é um tempo estimado Lá antes O curso de lógica Só pro pessoal Do esse ano Saber Eram dezesseis horas Tá? Então ia demorar Muito Pra terminar E aí É É que aqui Não dá dando pra ver Mas a bolinha Ela tá entrando Ela inteira Tá? E eu pra mostrar Isso pra deixar Bem fácil pra vocês Vocês podem colocar Aqui o sem Deixar a bolinha Do diâmetro Sem Ó Vocês vão ver Que a bolinha Ela entra Ó Quase que no meio Pra conseguir É Não dá Tá vendo? Ela só encosta Na borda Mas ela entra Nas bordas Né? E eu não quero Que ela faça isso Eu quero que ela Encoste na borda E volta Não precisa entrar Na borda Como é que a gente Faz isso? Pessoal Eu preciso fazer Primeira coisa É o cálculo Do raio Se vocês forem ver O que tá entrando Aqui é o raio Né? Ele entra Metade da bola Só Tá bom? Então o que Nós vamos fazer É Eu vou pegar Um Diâmetro E dividir por 2 Então eu posso Por exemplo Fazer aqui Let Raio Igual Diâmetro Dividido por 2 Ponto e virgo Bom Roda o meu código Aqui Vamos ver se funcionou Bom Tudo certo Né? Digitei esse comando Aqui e não dou nada E aí eu posso Por exemplo Organizar meu código Aqui Então por exemplo Tá vendo que Primeiro vai encostar Pra gente olhar o padrão Ó Vou colocar meu código De novo Mas ele primeiro Vai encostar no Y Aqui Nessa condicional Que tá aqui Vem primeiro Depois ele vai Encostar nessa daqui Então primeiro Vamos arrumar passo a passo Então Y bolinha Tem que ser maior Que isso aqui Então vamos lá Ó Ele vai entrar E depois vai encostar aqui Depois nessa E depois nessa Então vamos primeiro olhar O Essa posição aqui Se eu colocar Y bolinha Mais raio Vamos ver o que vai acontecer Ó Já não deixou Você viu Que encostou Aqui embaixo Ela encosta Ela não entra As outras coordenadas Ela entra Mas aqui Ela já não entra mais não Ó Ó Aqui mesma coisa Então vou ter que adicionar Um raio também Ó Então vamos lá Aqui ó Já funcionou esses dois lados Tá vendo que ela não tá entrando Vou deixar até rodar mais um pouquinho Só pra vocês perceberem Nessa coordenada Aqui no canto superior E no lado esquerdo A bolinha tá entrando Mas no canto inferior E no lado direito Não Tá E aí Pode ser até um desafio Pros seus estudantes Fazerem isso Tá bom O que a gente faz aqui Se eu colocar mais raio Vou até colocar esse teste aqui Só pra vocês verem Ó É essa condicional Que eu tô mudando aqui Tá bom Vocês vão ver que vai entrar A bolinha inteira Ó A bolinha entra Sai por quê Ao invés de ser menos De mais É menos Menos aqui Então vamos lá Ó Tocou Ó Só tá faltando esse canto superior aqui Que tá entrando a bolinha Eu coloco Menos raio aqui também Ctrl Enter Roda o projeto E aí tá funcionando Ó Então encosto aqui Vê Boa A bolinha agora tá funcionando Marcelo Quero mudar o diâmetro Porque a minha bolinha tá muito grande Você fez isso só pra mostrar os testes Tudo bem Não tem problema Ctrl Enter Troca a bolinha Bolinha 10 ó Ficou super pequenininha Bolinha 20 Beleza Marcelo Quero aumentar a velocidade Tem como? Tem 10 E 10 Ó Quero aumentar mais ainda Marcelo Tem como? Tem como Aí os seus alunos vão pirar É E aí vocês vão organizando Lembrei Terminei a aula Marcelo Pessoal Não se esqueçam de salvar o projeto Salva o projeto Ih Não se esqueçam de sair das contas Ele vai lá clicar em sair Pronto Saiu Já apareceu essa tela normal aqui Nossa Fechou Ou seja Acabou nossa aula aqui Então o estudante Aprendeu a fazer o código Posso clicar em entrar Entrar com a conta Google Vou lá Vou pegar aqui meu Arroba escola Arroba alura Estou lá com meu código Cadê meu código Marcelo? Socorro Vou em arquivo Abrir Está lá meu esboço Dia 14 de março As 6 e 13 Clico aqui Está meu código aqui Prontinho Arrumadinho Tá? Então E aí posso colocar para rodar Está lá super rapidão Que eu tinha feito meus alunos fazer Teste Troco Clico E aí eu tenho que salvar de novo Beleza? Então é assim que vocês vão fazer nas aulas Essas duas aulas aqui Eu fiz as duas aulas, gente Para colocar a bolinha Estou na borda São duas aulas Tá bom? Aula 3 e aula 4 do RCO Beleza? Combinado? Então é isso Dúvidas, pessoal? Vou colocar aqui no Na edição Pronto Dúvidas, gente? Estou olhando o chat aqui Queria agradecer a participação de Bastante gente Muitos professores aí Estão participando Muito legal saber que vocês estão aí Super envolvidos Beleza? E é isso, pessoal Vou ficar mais 3 minutinhos aí Só para ver Formas de avaliação Desde, eu comentei no começo da live Tá? Tem um exercício lá Na Lura Tem um exercício É... No RCO Tem Avaliação por Por Projeto Baseado em projeto E como é que eu faço para avaliar? Lá no curso de formação básica de professores Que a gente colocou Tem lá a aula 5 Avaliação Como avaliar os nossos estudantes Tá? Mas tem lá no comecinho Tá bom? Deise Eu falei disso já Aonde que tem no RCO Qual que é o material do professor Entretanto, gente Aos poucos Nós vamos melhorar isso Tá? É... Por enquanto Está todo mundo tentando entender ainda Vamos aos pouquinhos Mas à medida com que vocês forem evoluindo Nas aulas A gente vai evoluindo também As formas de avaliação Tá bom? A gente conseguir ser muito assertivo Aí na qualidade do estudante Oi, Kellen Tudo bem? E aí vamos todo mundo aprendendo junto Beleza? Eu vou fazer um informativo para vocês Gente Dia 24 Do 3 Dia 24, hein? Nós vamos fazer uma live Com o Guilima Tá? Ele é o instrutor desse curso aqui Coloca na tela aqui, por favor Ele é instrutor Do Jogos Clássicos Parte 1 Tá bom? Ele vai fazer uma live comigo No dia 24 Às 2 horas Às 2 às 3 Vai ficar salva a live Mas a gente vai mandar por e-mail Para todo mundo A gente já encaminhou um textinho Para os núcleos E a ideia aqui, pessoal É fazer todos os estudantes Assistirem a essa live Tá? Todos os estudantes mesmo A gente vai tentar Mobilizar o máximo de aluno Ah, mas meu aluno Tem pensamento computacional Cara A gente vai tentar Convidar todos os alunos Todos Todos, todos, todos Que não seja de pensamento computacional Enfim Para eles entenderem Para todo mundo entender O trabalho incrível Que a gente faz Bom? Vamos tentar fazer Com que todos os estudantes Conheçam O nosso trabalho E aí fiquem cada vez Mais animados Em querer estudar O nosso O nosso componente Querer se matricular Na EduTech Querer participar Nas ações de programação Para que todo mundo Consiga Aprender essa habilidade Que eu acho incrível E eu acho que vocês também Já estão começando a perceber Que é muito legal Os estudantes gostam bastante Então o Gui está aqui Ele vai participar comigo Beleza? Mas isso só dia 24 Lembrando que a gente Semana que vem Tem mais uma live Tá? Mais uma live Vou fazer Vou falar da aula 5 Da RCO A gente pode falar De outros temas também Estou super aberto As sugestões Vamos colocando lá Nos grupos Para mim O que eu posso melhorar Qual que é a live Qual que é o assunto Tá? Contem comigo aí Para a gente conseguir Fazer a melhor live Beleza Fran? Obrigado Boa noite para você também Feito gente? É isso então Boa noite para vocês aí Tchauzinho Boa noite para você também Boa noite para você também Beleza França Boa noite para você também Para você também O que é isso?